Roloquins, Roloquins, Roloquins Eu deitado no meu quarto na onda do baseado Pensando várias besteiras, muito louco e brasado Lembrando da Rafaela, sentando de perna aberta Quicando e rebolando, caralho que onda é essa? A Michelle é sem vergonha, um ou um ficou na onda Não aguento putaria, convocou logo a manda Quando apertei mais um, botei pra subir balão Convoquei a Jaqueline pra dar um pente do bom Sem curtir a ramec-mec, vou fudendo só na pele É na onda do balão, que nó, que nó, que nó faz pelo na pele Que nó, que nó, que nó faz pelo na pele Sem curtir a ramec-mec, vou fudendo só na pele É na onda do balão, que nó faz pelo na pele Eu falei pra ela Sem curtir a ramec-mec, vou fudendo só na pele É na onda do balão, que nó, que nó, que nó faz pelo na pele Para funk, pra mim você é o mais pica danado